Olá, dessa vez eu estou aqui nos estúdios da TV Sol, tomando todos os cuidados, usando máscaras, e eu só vim rapidinho, tirei rapidinho para dar uma informação para vocês sobre a campanha de doação de sangue, e como várias pessoas já sabem, é uma parceria entre a FIEC e o Hemocentro da Unicamp, e acontece todo último sábado de cada mês. Então, essa campanha de arrecadação vai continuar, a coleta vai continuar acontecendo neste sábado, né, o último do mês, e, bom, única medida, na verdade, entre as várias medidas de prevenção contra o coronavírus, né, além do distanciamento social que vai ser mantido no dia, as senhas estão sendo distribuídas de forma online, em horários diferentes, que começa a partir das 9 da manhã, então das 9 às 9 e meia, 10, 10 e meia e 11 horas, e vão poder, no máximo, ter 40 pessoas cada horário. O indicado é que pessoas que devem doar devem ter de 16 até 67 anos, mas o Hemocentro adverte que pessoas idosas com mais de 60 anos não é indicado doar no momento, né, por conta de toda a situação atual de pandemia. Uma outra coisa que é importante lembrar, quem viajou nos últimos 30 dias para o exterior não pode doar, e também se tiver alguma questão respiratória, algum sintoma respiratório, febre ou gripe. E para mais informações ainda de questões de quem pode doar ou não, você pode acessar o site do Hemocentro, e lá também você vai encontrar o passo a passo de como funciona essa doação lá na hora, e também como retirar as suas senhas de forma online. Bom, fica aí para vocês que quiserem doar, né, uma boa ação, porque as pessoas continuam precisando, mesmo em época de pandemia, claro, a gente não pode deixar de ajudar. Maioli Canale, aqui da TV Sol, para o JTV.